Sim, eu quero agradecer a todas as pessoas que estão nos apoiando, a esse gesto de carinho, porque agora o que elas precisam é ser amadas, ser acolhidas, né? E aqui fico meu muito obrigada a todas as pessoas envolvidas, ao Domingos, a equipe da polícia que está nos ajudando, que nos ajudou, que manda mensagem todos os dias procurando por elas. E aqui fico meu muito obrigada.